Russas, estado do Ceará, hoje 28 de maio de 2024, saí para a esquerda aqui, ali está a polícia rodoviária, mas é para quem está indo sentido Fortaleza, aqui é tipo um retorno né, mas porém eu estou indo sentido sul, então automaticamente eu tenho que passar por aqui né, agora aqui é BR-116, BR-116 sentido sul, sentido Bahia, sentido Pernambuco e tal, vamos indo aqui, passei aqui sentido Fortaleza, passei aqui dia 16, aí ó, isso aí, sabe o que é isso? Falta de consenso, ali é o retorno né, tem a pista aqui dupla, duplicada né, ele vai voltar, o que ele tem que fazer? Deixar o adiantar, para depois voltar não, ele fez, foi fechar, entrar pela frente, para sair, está vendo? Aí se atrapalha, a minha atrapalha, um carro que não anda lá essas coisas, então, é assim mesmo, tem que ter paciência, vai se querendo, passar aqui de qualquer jeito, olha o que ele encontrar aí pela frente, olha, vou trocar, eu vou passar aqui, olha, aí o que ele ia, o que ele ia ter que conversar bastante aí, olha, cara, doido de sua mania né, mas vamos lá, eu passei aqui dia 16 dos 5, sentido Fortaleza, aqui entra uma entrada de russos, ali na frente tem outra, e vamos ver como está as condições da BR-116, eles estão fazendo as meias só, em algum lugar, e outro, mas está difícil, está difícil, está difícil, é 116, o estado do Ceará, e uma parte do estado da Bahia, parte do estado de Minas Gerais, está complicado, está difícil, o rapaz até perguntou, porque, para mim, se a, o estado do Ceará é o, o rapaz que, o pior, as rodovias federais, isso não, é negativo, pior não, na verdade, o que está ruim mesmo no estado do Ceará é a BR-116, mas não existe só ela, ela está pior, mas tem a 222, tem a 020, tem a 122, se eu lembro mais a bom, isso aí, federal, as estaduais, está uma beleza, pode olhar nos vídeos anteriores aí, que eu andei passando as dovisas estaduais, nessa viagem, está uma beleza, inclusive, até passei em uma agora há pouco ali, na CE-377, CE-356, então, o estado do alto do Ceará, está caprichado, o problema é essa BR-116 aqui, na maioria dos trechos, está difícil, agora eu estou pegando ela parcial, porque eu fui em Fortaleza, né, passei aqui dia 16, dia 15 e dia 16, que dia eu dormi ali no, pernoitei, né, ali no tabuleiro, daqui a pouco eu vou passar lá, onde eu pernoitei, aí saí de lá, dia 15 e dia 16, aí dia 16 eu passei aqui em sentido de Fortaleza, hoje é 28, até uns diazinhos, né, fiquei 7 dias lá em Fortaleza, mais 5 em Mossoró, e aí vai, né, aí ele já vai fazendo quase 15 dias que eu passei aqui em sentido de Fortaleza. Agora eu estou pegando ela parcial, porque eu vim de Mossoró por dentro de Maraúna, passei na RN-015, para sair aqui, né, na 116. Agora aqui é Federal. E aí a gente vai fazer uma parada regulamentar lá na Jaguaripara. Desculpa. Aqui eles deram uma reforma aqui, né, ano passado ainda, mais ou menos. E para frente aí eles estavam mexendo, ó, essa van estava lá em Fortaleza. Vamos ver de 12, 13 dias para cá, o que que mudou, né? 14 horas e 38 minutos. 14 horas e 38 minutos. 14 horas e 38 minutos. 15 horas e 38 minutos. Se inscreva no canal. 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 E aí Eles colocaram uma luz ali na roda de um caminhão. Se inscreva no canal. E aí 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 Aquela caminhonete ali, ó Tá indo a 5 metros da carreta O que acontece? Se ficar ruim pra mim aqui agora, eu tenho que apertar ele Tá vendo? Olha a distância que ele tá da carreta Se não pode, outra, solta o negócio aí, ó A primeira coisa que vai é pegar na cara dele Um pneu Um pedaço de reforma Um acuívo, um pedaço de tambor Que caminhão já viu, né? Não fica atrás de caminhão, não, gente Aperto demais, não tem distância De qualquer carro, né? O dia que eu tava aí no sentido de fortaleza Eu vi 3 Engavetamento Com o carro de andar perto Um sigo e para A pessoa sabe Um que tá logo próximo aí Onde eu vou passar mais tarde, daqui a pouco Foi dois caminhão e um veículo pequeno O outro Foi lá Dois foi lá na Bahia Tudo por causa da obra O cara sabe que tá em obra Tudo sinalizado Aí não, vai grudar De um atrás do outro Daí a pouco A fila para Quem tá atrás Já era O carro a gente tem que ficar assim, ó Olha lá a distância A distância 100 metros 200 Eles tão irrigando aí É o feijão, hein? Feijão Feijão Ali na frente parece que é arroz Tem até uma região aqui Que produz arroz Ali no Limorreiro do Norte Eu já vi E aqui acho que eles estão plantando arroz Dessa vez, ó De lá no canto Lá acho que é arroz Tá com cara de ser Ou não É não Pode ser lá embaixo De cara é não Arroz Aqui pra lá já pertence O Limoeiro do Norte As russas, né? Acabou de passar na entrada da Entrada da cidade de Limoeiro Com morada nova Tá vendo? Tudo Plano, baixo Muita oportunidade de ultrapassar A gente não precisa ficar Desesperado pra ultrapassar Aguarda um pouco A hora que dá Passa E pra frente aqui Tinha os Os buracos aí Os buracos solteiros Que o pessoal fala, né? Não sei se buracos em casa A irrigação tá Tachando aí Ali pra trás Tá de fazenda aí Que eu já carreguei Melão Agora faz tempo Que eu não carrego aí Um canal De água Vai irrigar Carreguei com a banana Aí pra trás Tô vendo um monte de gado Ali O gado Tem um asfalto na mão Mas Do nada De vez em quando É um buraco Aí que tá o perigo, né? É o tal do buraco solteiro Que alguns camaradas falam Sabe que a temperatura até melhorou Tá dando uma chuva salteada Lá na frente tá molhada As nuvens As nuvens As nuvens As nuvens As nuvens Ofic kotorias Márcas Ali E aí As nuvens Forme As nuvens As nuvens E tem um du É, o clima está bom, abraço Mas não está aquela sensação térmica daquele calorão Essa chuva falhada dá uma refrescada Vamos passar na frente do hospital O maior hospital aí do Vale do Jaguarim Esse hospitalzinho ali foi Isso foi uma beleza para o povo aí da região E de outros lugares também, né? Já comentei sobre isso O pessoal tinha que vir ao lado da Da divisa do Pernambuco para Fortaleza 500, 600 quilômetros de distância Estrada ruim A pessoa veio se tratar e a escada voltava no caixão Acidente A noite toda viajando A esse hospital ali Foi uma beleza O governo do Ceará Ele agilizou isso aí Desde quando começou a fundação Que eu venho vigiando ele Sacrifica tanto o povo, né? E também diminui a despesa Aí, viagem A pessoa já está doente Tem que ficar A noite toda dentro de ambulância Carro espremido Estrada ruim Aí, ó E hospital estruturado Isso aí sim Aí Tá funcionando a todo vapor Está no quilômetro 190 Aí, no caso Quem está vindo lá De Breves Santos Diminui 200 quilômetros, né? Vai para Fortaleza, no caso Para quem andava 500 Andava 300 310, né? E assim por diante E quem é de perto aqui Não precisa ir lá Em Fortaleza Daqui a pouco Está passando a entrada Do Limueiro No meio do norte A quilometragem aqui É crescente Sentindo Pernambuco, Bahia, né? Que a 116 Começa na Fortaleza Então, significa Para que Não está indo Sentindo Soa Impressante A lotima do norte Aí está ali o trevo da entrada do Limoeiro Aqui é Limoeiro, o próximo é Tabuleiro Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte A cidade está logo perto aí também Há muitos anos, fazenda que a gente carregava a ideia de que tinha que sair por aqui Passar por dentro da cidade, era horrível Outra obra que o governo do estado do Ceará fez, que era dessa eu vou passar lá Um bom contorno dessa cidade para sair aqui na 216 Para quem está lá dentro, o que xeré Aí sai aqui na BR sem passar aí dentro da cidade Outra obra importante foi o contorno de Limoeiro Que o governo do Ceará fez Muito bem feito o serviço Essa placa aqui de quilometragem de Feira Santa, ela está errada Ela está como se fosse passar por Por Petrolina ainda A quilometragem de Antigamente 99,99 do trânsito passar por Juazeiro Petrolina E não existia a ponte sobre a BR-116 A BR-116 não era toda pavimentada Tinha uma danada de uma balsa podre Desculpa dar palavra, atravessar o Rio São Francisco Nem todas as empresas, nem todo mundo Não carrava aquilo Aí dava uma volta de 200 quilômetros a mais Aumentava a carreira Abre a Ba-116 não era toda pavimentada Abre a Bar-116 não era todo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passar mais devagar aqui, porque... Eu estava falando sobre pneu agora há pouco, mas isso aí... Abre e furou, porque... Esse trajeto aqui não tem buraco aí para estragar pneu. Esse trajeto aqui é furado mesmo. Vamos lá. 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 15 horas e 5 minutos. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Passei o limoeiro, agora vou passar a entrada do tabuleiro. Tabuleiro do norte, acabou com o peixe gordo. Peixe gordo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá está o peixe gordo. Tchau, tchau. 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 É aí que é o peixe gordo, viu? Tchau, tchau. E a entrada do tabuleiro do norte é logo ali na frente. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É, não entrou não, me engana aí Para parar Está ainda mais aberto aí, é o que é Isso aí não anda muito longe, olha A gente está falando do norte, está à esquerda ali, aqui lá dá uns 8, 10 km Lá no centro da cidade Aqui eu passei dia 16 Lá no centro da cidade Lá no centro da cidade É, por aqui que tinha uns buracos solteiros Até lá Aí A flecha ali, antes do posto Dia 15 Eu pernoitei o posto ali da frente Vou passar ali Por isso que eu digo, aqui eu passei dia 16 Agora até lá foi dia 15 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até que deram uma consertada aqui. Tinha uns buracos solteiros. Passei dia 16. Dia 28. Não, mas que os buracos. Se não era uns remeandos ainda. Ficou bem feito. Não, mas que os buracos. Não, mas que os buracos. Aqui, olha aqui. Isso aí, dia 16. Isso aí é de Fortaleza. Estacionamento aí atrás. Pago, né? Mas abastecer não pago. Eu não abasteci. Deixa eu ver o preço do óleo. Não, mas que ele vai ficar. Não, mas que ele vai ficar. Vamos lá. 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 Atrás de algum carro A gente tem que manter a distância Também por isso O rapaz não ultrapassou aqui Não é normal O ultrapassar é normal Permitido e tal Não forçou nada pra Pra cima de mim E deu espaço pra ele voltar Não deu Vinha carro Ele voltou Na mão dele normal Agora se eu tô ali encostado Duas carretas Uma pelada na outra Ou que seja Dois veículos Pequenos Qualquer um Que tiver encostado O outro ultrapalha Tem que deixar Tem que deixar espaço Pra começar A distância de segurança Tem que manter a distância de segurança E outra por causa disso O ultrapassou normal Como qualquer Ultrapassagem normal Tá permitido e tal Mesmo que não tivesse permitido A obrigação minha Era deixar o espaço Que depois voltava Se ele tá errado Ultrapassando a contínua Ou não Aí já não é comigo Aí já é com a autoridade Não cabe a mim pegar E encostar E não deixar ele voltar não Isso não é do meu ofício Não é? Não há nem nada Não é? Não é? Não há nem nada Não há nem nada E não há nem nada E aí Assim... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alto Sato A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui nesse trecho eu passei dia 15. Conforme eu disse, né? Vamos ver a noite aí ali no posto. Vamos lá. Vamos lá. Onde eu quero fazer a parada regulamentar daqui lá das 50 quilômetros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá comprar queijo. Vamos lá. Vamos lá comprar queijo. É muito, 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 muito. Vamos lá. 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 Estamos sentando a Bahia à noite. Porque Lá as obras está mais aceleradas, tá tendo um temperatura de lá. E aí, tá dando mais, mais perigoso do que a noite. A noite o movimento diminui A gente dá pra ir bem Durante o dia Perdendo tempo O dia que eu passei subindo O pessoal andou Gravetando lá na traseira Dos outros Aqui também Aqui também Aí as filas lá Ficou grande Passar lá a noite Que eu vou deixar pra amanhã Vai ser pior Vamos ver como estão As obras lá Bastante coisa Aqui lá Tem muita máquina Equipe maior Tchau Se inscreva no canal. Parece que eles estão trabalhando ali. Tapando os buracos. Isso aqui a gente tem que prestar atenção. Daqui eu já percebi. A camarada não vê a sinalização. Será que não vê que é uma obra que tem ali na frente? Aí vai. Colado no outro. Pé embaixo. Daí a pouco a fila para e... Pronto. O que eu tenho que fazer? Já ir. Vim no hino e ficar atento. É parado lá. Não precisa nem dar freada brusca. Sempre quando parar por último. Parar bem longe. E ligar o alerta. E quem vem lá atrás. Dá tempo de ver que está parado no trânsito também. E às vezes a pessoa para. Não liga nada. Aí o cara vem de lá também. E meio desatento. Pensa que o cara está andando. Aí quando pensar que não. Já está cheio. Já na traseira. Mantenha a distância. Se vir um de lá meio perdido. E crescer um pouco. Dá tempo de arrancar. Agora se parar colado no da frente. Eu vou arrancar para onde? Puxar para onde? Não siga, né? E pare. Vê que eu subi aqui lá. Daqui para lá, né? Depois de Jaguar Ibi lá. Deram uma... Vai ver nos vídeos anteriores aí. O carro que passei parado. O caminhão veio. Deu. Aí a carreta veio atrás do caminhão. E deu. E sinalizado assim. Ele que está aí. Tampando os buracos solteiros. Com 10, 15 dias faz muito serviço. Aqui já está dando para me ver a barragem do Castanhão. Açude. Só que aí na câmera não dá para ver, não. Vou ver daqui que eu sei onde ela está. Mais alto assim dá para ver. Pode voltar, meu jovem. Não dá, não. Não dá, não dá. Eita, isso aqui é o perigo aí, ó. Dá para passar em cima de Lombada onde tem visão lá na frente. Mas, filho de Deus, vem de lá para cá. Não sabe de nada. Aí a entrada do Jaguar Ibarra. Jaguar Ibarra. Tá olhando que o preço do óleo é se tem essa rede de posto aí. Estão no Ceará, no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. Tem os postos assim, ó. Tem um posto grande também. Ele está matando os outros postos por causa do preço, né? Mas é esse mesmo. É esse mesmo. De lá, que é uma rede grande também, lá do estacionamento grande. 5 e 40, não. 5 e 50 e 8, acho que está lá. Aqui é 5 e 33. E é óleo garantido, de boa qualidade. Não é óleo de beira de cerca, não. A gente abastece essa rede aí. Não nesse posto aí, né? Mas em alguns postos dele. A gente abastece aí, né? É garantido. Vou dizer, 5 e 33. Para 5 e 58. É uma diferença muito grande, né? 25 centavos por litro. Um litro não é muita coisa, mas... Mil litros. 500 litros. Eu vou ter que abastecer... Vai chegar a pegar... Vai chegar a pegar quase isso. Vou ter que abastecer o aparelho de refrigeração. Mantenha a refrigeração da fruta ali. Pegar uns 100 litros, sei lá. Aqui no carro... Abastecer lá, depois de frente de Santana, Eu também já botei até... Tem 200 e poucos litros. Até o Bocê vai gastar mais. Né? Ah, pega uns 800 litros. Só que lá onde o patrão mandou abastecer, Que é a mesma rede desse aqui. Tá 5 e 28. Quer dizer, tá 5 centavos a menos que aqui também. Aí já diminui mais 5 centavos. É uma diferença muito grande, né? Para a distância perto. Dentro do próprio estado. Vai entender. Aí eles ficam... Ah, porque é bolso, não sei o que. Mas esse aí não paga imposto. Vamos lá. Vamos lá. Esse rapaz aqui é meio comprido. Ele também não tá afim de colaborar com ninguém. Eu tô... Eu tô bijando ele. Desde quando o outro tava ultrapassando. Ele não... Não colaborou, não. Meio comprido. Passar na entrada da... Portal do Açude. Castanhão. Vou mostrar ali onde eu gosto de almoçar. Mas infelizmente hoje... O dia que eu subi não deu. Passei já tava tarde. E hoje eu tô voltando e tá tarde também. Não deu. É um peixe aqui que eu vou dizer. Eu gosto de comer. É um restaurante simples, mas... Preço bom. Tudo arrumadinho. Fechado no Ronaldo aqui, ó. É aqui, ó. Não gosto de chegar e tem comida, mas só que é ficar muito tarde. Não tem comida aí agora. Não tem almoço aí. Só que... Tá só 15h49. É claro, se eu tivesse vindo, eu ia chegar mais cedo aí, né? Porque eu... Olha aí a entrada do portal do Castanhão aí, ó. É o quilômetro 254. Ainda vou visitar a Açude ainda, se Deus quiser. Olha, já ouviu. Ajeito. A oportunidade ainda boa. Vou dar uma volta aí. É só o tipo de... Carreteiro que fico só em Quintal de Gosto, e... Ouvindo mentira, e conversa, e... Bagunça, não. Eu tô nos lugares. Fui duas vezes no shopping. Não fui mais porque... Não fui em Fortaleza, porque eu passei um mal danado. Até comentei com os outros vídeos aí. Cheguei em Fortaleza... Na quinta. De quinta pra sexta, já não fiquei muito... Muito bom. Aí sexta-feira então, sábado e domingo... Mais ruim. Eu ainda não tô bom até hoje. Eu não tô 100%. Não veio sem apetite. Não tô sentindo nada não. Ainda bem que eu não senti negócio de... De dor de nada, nem dor no bucho, coisa nenhuma. Só tô sem apetite. Até café que eu gosto de tomar. Muito café de manhã e de tarde. Do dia que eu fiquei ruim... Pra cá, acho que eu tomei café de tarde um dia só. Ontem eu tomei, antes de ontem. Dando vontade. E olha que eu sou chegado no café de manhã e de tarde. Não fico bebendo cafezinho, não. Não sou aqui, nunca colocando garrafa de dentro pra ficar toda hora. Não. Bebo muita água, café. Só bebo uma vez. Tudo logo e pronto. Uma garrafa de manhã ou uma garrafa e pouco. E mais uma meia de tarde ou uma de tarde e pronto. Durante o dia não. Mas nem assim, viu? Café. Ou ruim pra comer. Se eu queria vir comer ali, que ali a comida é muito boa. Pra ver se eu abriu o pitite, mas não tem jeito. Remédio eu não tô nem querendo tomar mais. Eu tô até enjoado. Tomar remédio. Mas eu tomei remédio, viu? Pra chegar em casa, pra... Fazer um chá natural. Graças a Deus, como eu não senti dor de nada. Só febre e preguiça. Exânimo. Falta de apetite. Também não pode falar muito, porque... Logo aparecem os... Os médicos, né? Que estão dando diagnóstico de doença. Ah, você tá com isso? Você tá com aquilo? Ah, você vai ter uma raiva disso? Ah, é virose. Antigamente, lá na roça lá, virose é de cachorro. Hoje, o pessoal fica um negócio de virose. O que é isso, virose? Virose de quê? Ela tá com dor de barriga, é virose. Dor de barriga, dor de barriga. É virose. Virose é de cachorro. Falava agora. É só um negócio de virose. Eu vou ficar quietinho lá no meu canto. E se comentar, aí começa. Tem os motoristas que é danado pra ficar dando diagnóstico de doença e receitando remédio. Era pra ser médico. Mas vamos lá. É um vídeozinho. Até bonzinho, né? Lá dá 25 quilômetros. Lá no compadre de Matheus. Aqui ainda pertence pra Guaribara. A Guaribara teve que mudar de lugar por causa da barraia. Castanhão. E essa rodovia também. Passava por aqui, não. Passava na direita aí. Direto lá. Não tinha essas curvas aqui. E esse 23 quilômetros. A site está inadequada. Olha só. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.